A evolução dos trajes para os heróis na New Heroes está em um nível absurdo. Depois de ser mandada embora da associação de heróis e entrar para New Heroes, Mami Hider consegue acabar com o monstro de nível demônio com apenas um soco, levantando um grande debate sobre o que é ser um super-herói no universo de One Punch Man. E aí, o Geekers é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da webcomic capítulo 139 de One Punch Man. Sim, pessoal, vamos trazer o nosso resumo semanal na quarta-feira. Segunda-feira não deu para trazer por causa de alguns compromissos urgentes, mas como não tem capítulo hoje, eu acho que não vai ter capítulo essa semana, a não ser que saia somente amanhã. O Murata ainda não desconfirmou o capítulo essa semana, mas seguimos aqui com a webcomic, faltando apenas dois capítulos fora esse para a gente alcançar o semanal e depois vai ser só dor e sofrimento. Porque estamos num riato absurdo. E se você está curioso sobre o que vamos falar sobre esse vídeo, sobre será que finalmente tivemos a revelação de quem matou os pais do Genos, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque fazendo isso você ajuda o canal do Geek Brasil pra caramba. Vamos lá, né? E começamos o capítulo com o ranking 5 da classe A da Associação de Heróis, Tanga Tanque de Guerra. Olha o nome do cara. Esse é o que devia estar lá no esquadrão dos nomes do Saitama, né? Meio que combatendo ali os nomes bizarros que esses heróis recebem. Enquanto mesmo enfrenta um monstro de nível demônio chamado de Zebra Comedora de Leão. Gente, esse capítulo é o melhor capítulo com nome de monstros. Os nomes dos monstros são sensacionais, cara. Essa zebra é brabra pra caramba. Porque você observar, se você ainda não se tocou do que se trata esse meme, essa brincadeira com esse nome, as zebras, na verdade, são ali uma das comidas, né? É uma das comidas favoritas dos leões e das leoas nas savanas, né? E aí colocar ali a zebra como o nome de comedora de leões, pra mim foi sensacional. Eu quase caí na cadeira de tanto que eu ri na hora que eu fui perceber ali o nome do monstro. Então, Driveknight aparece acertando vários hits ali na zebra. Meio que mostrando ali os seus poderes, mas o monstro consegue resistir, né? Ele acaba aplicando vários cortes na zebra, só que não ocasiona nenhum efeito ali contra o monstro. Então a zebra tenta acertar um golpe no drive, mas Genos aparece e com uma explosão ali do seu laser derrota o monstro. O herói de Tanguinha avisa que a zebra não é o único monstro que está solta na cidade, que na cidade E tem um equalizador que está transformando todos os herbívoros em monstros. Então, Drive recebe a informação e pede para que Genos venha junto com ele. Então, do nada, surge uma caixa preta e parece ser algo importante para K'Night. Drive diz para Genos que ele parece curioso sobre sua nova arma e ele então lhe explica, dizendo que é sua nova arma negra, a transformação tática. Então, K'Night revela que ele pode assumir a forma de vários seres com essa caixa escura e chama pelo nome de Cavaleiro, acaba chamando ali, invocando esse nome Cavaleiro. De repente, o mesmo se torna em um ser quadrúpede, encontrando vários monstros no caminho que eram animais não carnívoros, que se tornaram ali monstros devoradores de humanos, animais ou qualquer coisa que apareça na frente deles. Ele então troca mais uma vez sua forma, chamando ali pela sua forma prata, assim conseguindo criar várias lâminas através dos seus braços, conseguindo criar ali como se fossem espadas dentro ali das suas aplicações para acabar com os monstros. Então, Drive explica que sua forma prata é para cortar, enquanto a forma Cavaleiro é para ele se movimentar em todas as direções. K'Night revela que para cada ocasião ele tem uma transformação. E nós observamos ali vários monstros surgindo com nomes extremamente engraçados, como Girafa, Extensora de Pescoço, e aí veio o melhor. A cereja do bolo dos nomes dos monstros, que é o Panda Assassino de Visitantes. O Panda Assassino de Visitantes, cara, que nome incrível para o monstro. E aí nós vamos observando as formas na qual o Drive K'Night vai trabalhando para assumir ali e lutar contra os monstros. Nós temos tanto ali a lança para a velocidade, bispo para a força, ouro para o calor. O seu corpo começa a emitir um calor absurdo. E nós temos também a torre para ataques, né? Meio que como se fosse um ataque completamente ali fora do comum, quase quebrando a defesa dos seus... na verdade, quebrando a defesa dos seus adversários. Genos então reconhece que K'Night é forte pra caramba. E que igual a ele, ele conseguiu abrir mão do seu lado humano para se tornar um agente contra o mal. para que pudesse aprimorar ainda mais as suas habilidades para conseguir se tornar um herói melhor. Então, o grande monstro causador de toda a desgraça aparece. O coelho gigante vai enfrentá-los. Drive pede para que Genos ajude ele. Então os dois conseguem trabalhar super bem como uma equipe e derrotam o coelhão com uma facilidade tremenda. K'Night está feliz que o Genos veio ajudá-lo no combate e com isso eles puderam acabar com aquela missão. Logo. Olha só, né? Que surpresa. Eu não esperava que o Drive K'Night, pelo menos até agora, né? Fosse um personagem muito, muito simpático. Gente boa pra caramba, né? Eu não sei o que tem ali nos próximos dois capítulos que a gente vai narrar nas próximas semanas, mas pelo menos o que foi apresentado até então para nós no capítulo 139. Eu gostei daquilo que foi realmente colocado, né? Porque em One Punch Man só tem personagem desgraçado, né? Os outros que se salva são Genos, Saitama e mais alguns, né? Tem ali alguns outros personagens, mas sempre tem a mimada ou mimado ou aquela pessoa que quer acabar com tudo, né? Mas nunca realmente eles conseguem lidar de bom grado, né? Sempre são pessoas que tem um ego maior do que a própria barriga. E o Drive K'Night parece ser gente boa pra caramba. Só que toda vez que aparece uma pessoa tão gente boa assim no mangá como ali, né? Uma webcomic como One Punch Man, a gente tem que desconfiar, né? A gente tem que desconfiar porque nem todo mundo assim em One Punch Man é polido que nem o DK. Então, como sabemos, o Genos não tem papas na língua e já manda ali a direta a grande pergunta sobre o Drive saber mais sobre o Metal K'Night. E por que ele sugeriu para que o Genos ficasse longe do controlador de robôs? Drive K'Night fica surpreso do Genos ainda se lembrar disso, mas ele disse aquilo apenas para que o garoto não se juntasse ao velho. Porque Metal K'Night rouba a tecnologia dos outros. O senpai do Genos diz que ficou preocupado se a tecnologia dele caísse nas mãos de Metal K'Night. E isso seria um problema. Todas as conexões, o núcleo do personagem, as partes ali do seu corpo, se isso caísse nas mãos ali do Metal K'Night seria um grande problema para a sociedade. Genos pergunta ali para Drive K'Night sobre o Metal K'Night e o mesmo então começa a contar para o ciborgue quem é o MK. Ele diz ali que o Metal K'Night é um velho chamado de Boyfoy e cientista louco. E é ele quem controla à distância o robô que leva o nome do herói de classe S, Metal K'Night, conhecido como o grande mal. Descartes diz que MK criou um sistema de segurança na associação na qual ele consegue controlar quase tudo por agora. Ele é extremamente talentoso como cientista e como mecânico, mas não pensa como um humano. Para ele tudo é binário. Para ele é sim e não. Para ele tudo é um e zero. O único problema é toda a base dos heróis construída foi criada através do sistema do Dr. Boyfoy. Se retirarem ele da equação, toda a sociedade vai para o brejo. Toda a sociedade, todo o sistema criado ali pelas estruturas do Metal K'Night vai para a vala. Mas ao mesmo tempo, se não removerem ele, toda a sociedade vai ruir também. Porque de pouco em pouco ele vai tomar o controle do mundo. Ele vai tomar controle de todas as coisas, se tornando o líder de uma nova ordem mundial em One Punch Man. Monstros, armas, sistemas de segurança, pessoas, corporações. Tudo está nas mãos de Metal K'Night. E ele está controlando tudo e a todos. Drive K'Night então diz que é como se Boyfoy estivesse brincando em uma caixa de areia. Ele apenas quer remodelar o mundo para que ele tenha o controle total de tudo. É como se ele quisesse fazer o mundo da sua forma, da sua maneira. Genus então pergunta se ele chegou a falar com a associação sobre isso. E DK diz que ele não confia na associação. Porque com certeza tem pessoas dentro da corporação que são aliadas ao doutor. Que vão caguetar ali o Drive K'Night para o cientista. Então Genus faz a pergunta que veio na minha cabeça assim que o DK começou a contar todo o seu plano. Por que, ora bolas, ele estava contando tudo aquilo para o Genus? Por que ele estava detalhando todo o seu planejamento para o Genus, já que ele não confiava em muitas pessoas? DK então começa a revelar a maior bomba de One Punch Man dos últimos capítulos da webcomic. DK responde que ele está contando, porque tanto ele e Genus estão no mesmo barco. Os dois possuem o mesmo inimigo. Então, Drive K'Night faz a revelação que explode a mente de todo mundo. Que tanto sua vila quanto a de Genus foram destruídas pela mesma coisa. Uma máquina ensandecida que MK criou. DK então faz a pergunta que Genus estava pensando. Por que o ciborgue louco havia desaparecido por todo esse tempo? E o mesmo responde que esse robô pode estar inativo no galpão de ciborgues do metal. K'Night. A expressão do Genus congela completamente. A gente consegue sentir a expressão dele observando na webcomic. Na forma como ele está putaço de que durante todo esse tempo, a pessoa que havia matado os seus pais estava tão perto dele. Enquanto Genus está realmente com a raiva transbordando por seu corpo, DK diz que ambos estão atrás de Metal K'Night. E que por debaixo dos panos, Bufoy e seu exército de robôs estão apostos. Drive K'Night diz que a hora para atacar o Metal K'Night é agora. E ele já começou a agir. Mas ainda dá tempo de detê-lo. Porque depois que ele atacar com seu poder máximo, eles não terão chances. Eu achei isso muito da hora. Porque quando acontece toda essa trama, você fala Caraca, o cara está controlando tudo. Está controlando a todos. E você fala Caraca, o maluco está pensando em tudo. E em nenhum momento você lembra do Saitama. Em nenhum momento a gente se lembra do Saitama. Porque, cara, o Saitama é o Saitama. Ele pode resolver tudo ali na base de um soco. Só que essa é a pegada de One Punch Man. Isso que é legal você acompanhar ali a webcomic ou o mangá. Porque em toda a trama envolvendo o Saitama por si só. Nós temos também outros personagens interessantes. E estava na hora do Drive K'Night ter ali o seu destaque e o seu foco. E meio que contando, mostrando ali uma figura. Na qual tanto o Genos quanto também ali o DK. Vão trabalhar para conseguir derrubar ali o MK. Essas circunstâncias levam a gente a esquecer o Saitama. Tirar ele da equação. Para que as coisas fiquem um pouco mais complicadas. Mas com o acréscimo ali do Saitama. Nada disso importa. Porque é só o Saitama passar contra a Tor. Por cima de todo mundo que acabou. Bom, eu gostei pra caramba dessa conclusão envolvendo o DK. Esse desenvolvimento dos dois personagens. Se ele estiver realmente falando a verdade. Vai ser um buta desenvolvimento. Um buta plot. Para colocar um peso muito grande sobre a origem do personagem. E nós também temos que levar em consideração. De que o DK pode estar mentindo. De que ele pode estar realmente falando tudo aquilo. Para levar ali o Genos no papo. E fazer com que o Genos faça a sua vontade. Vamos ver aqui o que vai acontecer nos próximos dois capítulos. Eu estou me segurando para não ler aqui. Para trazer para vocês em primeira mão aqui no canal. Mas os próximos capítulos. Vão ser realmente muito fundamentais. Para a gente entender para onde que essa trama vai levar. Então o DK chama o Genos. Para se aliar com ele. Contra o Metal Knight. E começar uma guerra. Contra o herói de classe S. E assim o capítulo termina.